Bom, e é isso, talvez eu esteja quase de mala prontas mesmo. Eu já estava planejando a minha volta, eu, Márcia Tiburi e outras pessoas que nos exilamos durante o governo Bolsonaro, que nos exilamos devido à violência, dificuldades de exercer nossas atividades políticas ou intelectuais ou artísticas, a gente começou a articular uma volta e a gente conversou com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que está organizando esse retorno das pessoas que estão exiladas. No meu caso específico, há uma medida cautelar pedida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa medida cautelar foi pedida ao governo Temer, que negou, depois ao governo Bolsonaro também. O governo Bolsonaro negou, por suposto, por óbvio. E a comissão vai representar o pedido de medida cautelar agora ao governo Lula e provavelmente será concedido e eu poderei voltar. Então, os planos é que ao final de junho, início de julho, eu esteja de volta nesse evento aí com os outros exilados, com Márcia, com Débora, com Letícia. Ou seja, tem uma série de pessoas que não têm a visibilidade que nós temos, mas que foram obrigadas a sair por causa de ameaças parecidas. E o presidente da República, Lula, disse que faria questão de nos receber nesse ato de volta. Então, provavelmente, fim de julho, início de julho, eu estou voltando. Eu vou levar para o Brasil uma exposição que eu fiz aqui, em Barcelona, chamada Desresílio. Essa exposição ficou no Palau de la Virreina, de novembro do ano passado até janeiro desse ano. E a gente vai levar essa exposição para o Brasil. Então, vai coincidir a inauguração da exposição com o meu retorno, junto com as outras pessoas que estão exiladas, nesse ato que a gente espera que seja um ato que venha coroar a democracia no Brasil. Porque, ainda que nós não tenhamos sido formalmente exilados pelo Estado, não foi uma pena de exílio, as condições para que a gente continuasse atuando politicamente, artisticamente ou intelectualmente, se deterioraram por conta dessa violência organizada da extrema-direita. Essa violência que resultou na invasão dos palácios dos três poderes em 8 de janeiro. E outros exemplos da violência que a gente viu aí durante o governo Bolsonaro. Ô Jean, quantas pessoas, interessante, o Jean está contando aqui para a gente, em primeira mão, esse ato do retorno de pessoas que tiveram que sair do Brasil para se proteger, para proteger a própria vida, que é o caso dele. Você sabe mais ou menos quantas pessoas, você falou que algumas pessoas que não têm essa visibilidade, mas são pessoas que receberam ameaças de morte, que foram perseguidas, né? Quantas pessoas, mais ou menos, Jean, você sabe? Mais ou menos 20 pessoas. Márcia Tiburi está fazendo o levantamento, ela tem o levantamento de quase todas as pessoas, ela manteve mais contato com todas essas pessoas, e ela apresentou, na verdade, ela fez a, digamos, a provocação ao Ministério dos Direitos Humanos, ao Ministro dos Direitos Humanos. Mas tem muita gente, tem um agente da Polícia Federal que atuava na repressão ao garimpo ilegal, tem uma intelectual que trabalhava com, que denunciou a quantidade de agrotóxicos nas plantações de soja, o consumo de agrotóxico no Brasil, e ela foi ameaçada por essas milícias do agrobusiness. Tem uma série de pessoas, não só sou eu, Débora, Diniza e Márcia Tiburi, tem outras pessoas que tiveram que sair, inclusive para preservar a família, e aí, enfim, mantiveram essa saída de maneira discreta, né, saíram de maneira discreta, estão apoiadas por instituições aqui fora, e todas essas pessoas desejam voltar, voltar, né. Todos nós queremos voltar, todos nós queremos voltar a atuar no nosso país, a contribuir com o nosso país. E aí, quando eu encontrei com o Lula em Madri, nessa visita que ele fez agora, eu expliquei a situação para ele, disse que o Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, já estava cuidando do caso, expliquei o meu caso particular, que tem a medida cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e ele me garantiu, ele falou, não, eu vou fazer questão de receber todos vocês de volta, porque o lugar de vocês é no Brasil, no país, e no meu caso em particular, ele não só me pediu para voltar, como ele disse que eu tenho que voltar para contribuir com o governo. Então, provavelmente, quando eu voltar, eu devo cumprir alguma função no governo, que não será nenhuma função ministerial, porque os ministros já estão todos indicados e são muito bons, mas alguma função no governo, sim, dentro dessa área que eu, das áreas que eu atuo, né, dessas, o combate à desinformação, a defesa dos direitos humanos, enfim, essa atuação intersetorial, interseccional, que é mais ou menos o meu trabalho hoje. Já.